Polícia de Campinas prende dois homens suspeitos de terem ligações com traficantes do Rio de Janeiro. Na casa de um deles foi descoberto um laboratório para o preparo de drogas. Ônibus do transporte coletivo de Indaiatuba estão sendo equipados com aparelhos de GPS. A intenção é monitorar em tempo real a velocidade, identificar problemas durante o trajeto. E também o futebol. Ponte Preta tem mudança na zaga para enfrentar a portuguesa no Majestoso. Agora no Bande Cidade. Boa noite. Um grupo de vendedores ambulantes se reuniu hoje com representantes da CETEC. Os trabalhadores questionam a agressividade dos fiscais durante as abordagens e pedem a regularização junto à autarquia. Cerca de 20 vendedores ambulantes participaram da reunião com representantes da CETEC. O principal motivo do encontro foi a discussão sobre a violência que os camelôs informais estariam sofrendo. De acordo com eles, os fiscais agem com agressividade no momento da abordagem, já que os vendedores não têm autorização para trabalhar na rua. Não é questão de perder a mercadoria, é questão da agressão que está constante. Genival trabalha como vendedor ambulante há cerca de 10 anos. Ele teria sofrido pelo menos 3 agressões. Nesta imagem de dezembro do ano passado, ele aparece com sangue na camiseta. Nesta outra, com o pé machucado. De acordo com ele, depois de uma nova agressão cometida no início deste mês. Eu sofri um espancamento onde levei duas tijoladas em uma rua paralela ali à rodoviária. Segundo o sindicato que representa a categoria, eles lutam pela normalização dos serviços há pelo menos 3 anos junto à CETEC. Mas nunca tiveram resposta. E depois dos problemas de violência registrados nos últimos meses, o Ministério Público foi procurado e deve intervir na tentativa de regularizar a situação. A gente que está na rua está há 3 anos lutando pelo espaço para a gente estar pagando a nossa taxa mensal e trabalhando legalmente com nossos alimentos, que tem notas fiscais. Durante o encontro, eles tentaram solucionar a situação junto à CETEC, mas nada ficou definido. Uma nova reunião deve acontecer nesta quinta-feira. Ninguém é orientado aqui na empresa para agredir ninguém, muito menos quem realmente está ganhando o pãozinho de cada dia dele. Está sendo conversado e até um processo administrativo para que a gente possa levantar todas essas ocorrências na rua. Mas já de antemão, eu tenho de defender os meus fiscais. A gente vai estudar direitinho e ver o que a gente pode fazer dentro da legalidade. Tudo aqui é dentro da legalidade. Não podemos tomar nenhuma ação para depois ficar sendo cobrado. E eles têm toda a razão. Porque um pode e outro não pode. Só que aqui a gente está cumprindo a lei. Um homem de 28 anos foi morto hoje de manhã por um policial civil em frente a uma escola municipal no bairro Flamboiã, em Campinas. Ele tinha acabado de furtar o rádio de um carro. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã, em Campinas. O pintor, Clenilton Alves Maximiano, de 28 anos, furtou o DVD player deste veículo. Ao sair correndo com o objeto, foi visto por um policial civil que estava de folga e se identificou, pedindo para o bandido parar. O pintor olhou para trás e apontou a arma para o policial, que atirou na perna do criminoso. Ferido, ele correu por três quarteirões e caiu em frente à escola municipal Raul Pila. O SAMU foi acionado, mas ao chegar no local, o bandido já estava morto. Ainda de acordo com a polícia, um homem de moto passou na rua e levou a arma do pintor. Foram condenados ontem à noite por júri popular, o homem acusado de ter mandado matar a esposa e o autor do assassinato. O crime aconteceu em junho do ano passado, no bairro Parque Dom Pedro, em Campinas. Depois de dez horas de julgamento, Edivaldo André Moralo foi condenado a 25 anos e 11 meses de reclusão por ter mandado matar a esposa, Natalina Constantino Moralo. Douglas Carvalho de Silos, que asfixiou a mulher, foi sentenciado a 21 anos e quatro meses de detenção. Os dois responderam pelo crime de homicídio triplamente qualificado e vão cumprir a pena em regime fechado. Natalina foi assassinada no dia 22 de junho do ano passado, no bairro Parque Dom Pedro, em Campinas. Ela foi encontrada dentro do quarto pelo marido, com fita adesiva na cabeça. Na época, o carro da família e alguns eletrônicos também foram levados, o que levou a polícia a trabalhar com a hipótese de latrocínio. Mas por causa de uma série de contradições no depoimento, Edivaldo foi preso cinco dias depois. Ele teria mandado matar a mulher por causa de uma briga sobre a venda da casa. E veja ainda hoje, ônibus do transporte coletivo de Midaya Tube estão sendo equipados com aparelhos de GPS.